Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova em um só lugar. Falava de amor e o som de sua voz Abrazava os seus corações. E diziam, Senhor fica conosco. É tarde o dia declina, quase sem esperança. Partiram sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos. Te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz Abrazava os seus corações. E diziam, Senhor fica conosco. É tarde o dia declina. Quase sem esperança. Quase sem esperança. Partimos sem direção. Mas ao redor da mesa. Mas ao redor da mesa se abrirão nossos olhos. Te reconhecemos ao redor da mesa. Te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual Nós que somos filhos da ressurreição Que vivemos o desafio diário de ressurgir De reencontrar o caminho que nos leva ao Senhor Essa canção que faz parte do CD O Amor Me Elegeu Uma belíssima composição do Valmir Alencar Que traz justamente o tema do Evangelho Que nos faz pensar a história dos dois discípulos de Maús Sempre colocando-nos na cena Os dois discípulos viviam a desilusão do Calvário Quantas vezes nós já falamos aqui que o Calvário Foi uma experiência para os discípulos de desilusão Eles acreditavam que o reino de Deus Que Jesus tanto dizia Ter vindo implantar Aconteceria ainda com a presença de Jesus Muitos tinham uma ilusão Uma ilusão não, né? Uma compreensão Nós não podemos dizer que eles estavam iludidos Eles apenas ainda não tinham o conhecimento da plena verdade Conviviam com Jesus Escutavam o tempo todo aquele discurso libertador do Senhor E acreditavam que A libertação que o Senhor dizia Que o novo reino que o Senhor prometia tanto Em seus discursos Seria de repente Demolir as estruturas do Império Romano Retirar os romanos do poder Sair daquele jugo de escravidão Que o povo vivia Então certamente no coração de muitos Que presenciaram o Calvário Havia uma desilusão Tanto é que na continuidade Dos acontecimentos após o Calvário Muitos discípulos voltaram aos seus antigos ofícios Pedro voltou a pescar E levou com ele alguns Um retomar da vida antiga Porque as esperanças Estavam de alguma forma fragilizadas A experiência dos discípulos de Emmaus É muito fecunda Porque é um pouco do que nós experimentamos também Eles estavam voltando para a sua terra Porque já não tinha mais sentido Permanecer em Jerusalém O mestre estava morto Então voltar para Emmaus Fazer o caminho de volta Significa dentro deste contexto Retomar o que era antigo Vamos lá Já que não deu certo o que ele nos prometeu Vamos retomar a nossa vida Então é claro que esses dois E nós não podemos dizer que são homens Se são mulheres Se são discípulos Eu gosto de pensar que é um casal Uma família que volta Depois de um processo de desilusão Volta para reencontrar o seu mundo E ressignificar O que havia ficado O que havia sobrevivido Certamente esses discípulos Também tinham deixado tudo Para estar com Jesus Então eles experimentavam essa desilusão Não deu certo Aquilo que nós havíamos planejado Para nossa vida Caiu por terra E enquanto fazem um caminho de volta Desesperançosos Eles encontram Jesus E não o reconhecem Porque já é um Cristo glorificado Os olhos não podiam perceber Que aquele homem que caminhava com eles E que puxava um assunto Porque Jesus é muito pedagógico Jesus faz a cura Liberando do outro Pela palavra O que é amargura É tão interessante a gente perceber Jesus puxando a língua das pessoas Antes de realizar a cura Justamente para nos ensinar Que no processo de dizer o que nos angustia Nós já iniciamos um processo de cura A cura vem quando nós também conseguimos Verbalizar Aquilo que nos amargura E foi isso que ele fez Certamente percebendo a tristeza No olhar daqueles dois Começa a perguntar para eles Qual é o motivo da angústia? Qual é o motivo da tristeza? Então eles começam a dizer Tu és o único forasteiro nesta terra Que não sabe o que aconteceu? Será que só você não conhece O motivo da nossa angústia? Ah minha gente É tão significativo Este voltar para a casa Dos discípulos de Emmaus Este caminho de volta Este caminho que coloca Jesus Como aquele que vai ajudando A ressignificar o que eles voltam Para buscar Na verdade eles voltam para casa Desiludidos Mas quando chega No lugar de seu destino E o mestre Insinua que continuará o caminho Os discípulos convidam Que ele ficasse Porque já era tarde Um dia inteiro de caminhada Certamente estava cansado Fique Nós lhe oferecemos o pouso Já é tarde E o dia se declina E Jesus ficou Ficou com eles E no momento de partir o pão Eles o reconheceram Porque o partir do pão É significativo Na Sagrada Escritura Não é só matar A fome do corpo Mas é também Matar a fome da alma Então Os discípulos Perceberam que o Senhor Havia ressuscitado E o principal Sinal da ressurreição Na vida dos dois É justamente O partir do pão Isto é Continua em nós É o alimento Que nutre A nossa esperança O Senhor aqui Então já não chore Jerusalém O Senhor está vivo Ele ressuscitou Fico pensando Que nós também Nos nossos caminhos Nas muitas estradas E aqui eu pego O termo estrada No sentido metafórico Esses caminhos Que nós andamos Por dentro Que não são os caminhos Que nós andamos Por fora Ainda ontem Presidindo a cerimônia De um casamento Eu falava com os noivos Que essa distância Que eles andam Da porta da igreja Até o altar Não é nada Perto das distâncias Que eles precisaram Andar Um dentro do outro Para que aquele casamento Se tornasse possível Ainda fiz questão De catequeticamente dizer O padre não celebra Casamento de ninguém Quem celebra casamento São os noivos Eu nunca celebrei casamento Eu apenas presido Porque quem celebra O matrimônio São os noivos São eles que estão Recebendo um Dentro do outro Eu lhe recebo Como minha esposa Eu lhe recebo Como meu esposo O sacramento É celebrado por eles Eu estou apenas ali Em nome da igreja Presidindo Mas quantas distâncias Eles precisaram andar Para que eles Tivessem o direito De dizer Eu escolho você Eu quero você Em minha vida Talvez seja por isso Que muitos casamentos Nem aconteçam De verdade Porque as partes Não estão celebrando E a igreja é muito sábia Em declarar nulidade Assim Não houve a celebração Das partes O que houve Foi apenas um teatro E o padre Muito bem intencionado Achava que presidia O que não estava acontecendo No coração dos noivos As distâncias Que nós andamos Por dentro São essas Que nos fortalecem São essas Que nos unem Eu canso de dizer isso Não basta morar Na mesma casa Não basta a gente Ter o mesmo sangue Não basta a gente Ter o vínculo Do parentesco Se a gente Não andou Dentro do outro Ao longo da nossa vida Nós não somos Íntimos de ninguém Podemos até Ser parentes Familiares Mas nós não moramos Um dentro do outro Essas distâncias Que nós andamos Por dentro Essa que os noivos Precisaram andar Para que de fato Se casassem ontem E essas distâncias Que os dois discípulos De Emmaus Precisaram andar Dentro deles Para reconhecer Que aquele que estava Ali de fora Comendo com eles Era o Senhor Que havia sido Crucificado Mas que agora Estava glorificado E que estava Ressuscitado Presente De uma outra forma Na vida deles Continuando no coração E na mente Ah minha gente Quantas vezes nós também Caminhamos Amargurados Decepcionados Entristecidos Desanimados Angustiados Deprimidos Ansiosos Quantas vezes nós também Estamos Vivendo Os nossos Deslocamentos Volto a dizer Volto a dizer Volto a dizer Que não são Meramente geográficos Não é um andar Daqui até ali Mas é um andar Daqui dentro Eu precisando Andar na direção De um Padre Fábio Que eu ainda não sou Mas que eu posso ser Pelo poder do céu Pelo poder Daquele que me elegeu Mas um Padre Fábio Que eu não alcançarei Se eu insistir Em permanecer Parado Onde eu estou Se eu não ousar Crescer A partir dos meus erros Dos meus equívocos Sim Os momentos Em que nós erramos Em que nós não fazemos O que poderíamos ter feito Ou então Nos momentos da vida Em que nós erramos Cruelmente Com os outros E com a gente São felizes oportunidades Que nós temos De caminhar Na direção De um novo ser Que podemos ser Todos os dias Nós precisamos Fazer o mesmo trajeto Dos discípulos de Emmaus Seja para avançar Seja para retroceder Porque tudo É caminho Não é só caminho Aquele que nos leva Para frente É caminho também Aquele que nos faz regredir Porque as vezes O avanço Só é possível Quando honestamente Nós reconhecemos Que precisamos Dar alguns passos Atrás Para buscar O que nós esquecemos As vezes Nós esquecemos Coisas importantes Da nossa história As vezes Nós temos Uma ilusão E escutamos Muito isso Pessoas bem Intencionadas Que dizem Ah esquece isso Já passou Não é tão mágico Assim Sim Há muitas coisas Que nós precisamos Esquecer E ir adiante Esquecer as mágoas Os rancores Os ressentimentos Porque senão A gente não caminha Para frente Fica ali parados Estacionados Mas as vezes A gente não pode A gente não tem O direito De esquecer Detalhes Da nossa vida Que ainda precisam Ser corrigidos Por nós Hoje eu falava Com uma grande amiga Conversei um tempo Precioso E eu fiquei muito feliz Porque ela É muito especial Ao meu coração Mas ela não tem Muita facilidade De falar Do que lhe pesa Ela tem uma facilidade De querer me ajudar Nos meus problemas E nem sempre Eu tenho oportunidade De ajudá-lo Ajudá-la Nos problemas dela E hoje Surpreendentemente Ela Resolviu me dizer Falar das angústias Das ansiedades Que envolvem Um filho E eu falava Para ela Justamente Da necessidade Que nós temos De viver Os enfrentamentos As vezes No desejo De fazer bem Aos nossos filhos Nós vamos Passando por cima De alguns enfrentamentos E a gente não vai fazendo Na hora certa E de repente Aquele filho Desaprendeu Tantas coisas Ou não aprendeu Tantas coisas Que deveria ter aprendido Porque nós privamos Demais Os nossos filhos Dos problemas E depois Aquilo se avoluma Muito E nós criamos Um contexto Em que aquele filho Tem uma dificuldade Imensa De lidar Consigo Por quê? Porque faltou O dar o passo Atrás O olhar Com mais Profundidade A maneira Como nós Nos relacionamos Sim Sim, muita coisa Precisa ser esquecida Para a gente Poder viver Mas muita coisa Também precisa ser Lembrada E colocada Na pauta da vida Naquilo que tantas Vezes nós já Falamos aqui Os enfrentamentos Que nos fazem Crescer Eu volto Mais uma vez Aquele episódio Que eu disse Para vocês Da minha pregação Aqui Em que eu usei De uma linguagem Fiz uma piadinha Que repercutiu Negativamente No coração Daqueles que Creem diferente Aquela piada Que para mim Não parecia ser Ofensiva Ofendeu a muitos Você acha Que eu não quero Crescer A partir do meu erro É o meu Enfrentamento Pessoal De estar Diante de mim De olhar Para aquilo Que eu faço De errado E reconhecer Diante de mim Mesmo Que há muitas Coisas Na minha Linguagem Que precisam Ser corrigidas Minha gente Os nossos Enfrentamentos Familiares Se eles Não acontecerem Nós não Avançamos Como família Enfrentamento É aquela Oportunidade Que você tem De calmamente Dizer ao outro O que ele Precisa Ouvir Por mais Duro que seja Sem enfrentamento Não há Crescimento Se você Não formaliza Uma conversa Ela pode Ser amorosa O conteúdo Muito duro Ele precisa Ganhar o formato Do amor Porque senão Ele vai soar Muito difícil Nos ouvidos Dos outros Então essa Oportunidade Que você tem De retomar A sua autoridade Como mãe Como pai E dizer Meu filho Isso aqui Não é um hotel Isso aqui Não é um lugar Em que você Entra e sai Sem comprometer-se Isso aqui É um lar E um lar De verdade Em um lar De verdade As pessoas Precisam Se encontrar Nós precisamos Saber uns Dos outros Nós precisamos Sim Dar satisfações Da vida Que nós vivemos Ah eu não quero Dar satisfações Nenhuma da minha vida Então pegue As suas coisas E vá viver Com os seus recursos Vá fazer Da maneira Como você acha Melhor Mas pagando As suas contas Porque enquanto Nós formos Um grupo Um grupo De pessoas Que se ama Que se amam Um grupo De pessoas Que está aqui Para viver Uma comunhão Sim Nós devemos Satisfações Uns aos outros Sim Seria muita Irresponsabilidade Da nossa parte A gente começar A liberar Dos nossos filhos Para que eles Vivam Como eles querem Debaixo do nosso teto Porque nós Estamos pecando Contra a autoridade Ah padre Mas ele já é Maior de idade Mas está Sob o seu teto E este Estar Sob o mesmo Teto Precisa Nos comprometer Senão as pessoas Não amadurecem E elas vão Começar a pensar Que o mundo todo Vai ser igual A casa dele Um lugar Onde não se Precisa Dar satisfações Dar satisfações Minha gente É uma forma Muito saudável De comprometer-se Com o seu Crescimento pessoal Sim Na vida Nós temos que dar Muitas satisfações Na vida Nós damos Muitas satisfações Sim Porque faz parte Da correspondência Amorosa Eu me interesso Sim Por aquilo que eu posso Fazer pelos que amo E me interesso Sobretudo Por aquilo que percebo Que eles podem fazer Por eles mesmos E quando não há Essa correspondência Eu no papel de pai No papel de mãe No papel de irmão Eu tenho o direito Sim de pontuar Não aos gritos Mas através De uma conversa Amorosa Como convém A pessoas que se amam Nós não podemos entender Pessoas que vivam Dentro da mesma casa Sem que o diálogo Esteja estabelecido E era justamente Esse o sofrimento Da minha amiga De perceber Que um status quo Foi se estabelecendo E as pessoas Foram se acostumando A não perguntar E a não serem respondidas A não se sentirem Motivadas a dizer A darem satisfações De onde vão Aonde estão Com quem estão Como gastamos O nosso dinheiro Com quem gastamos O nosso dinheiro E aí nós vamos Cando amargurados Porque nós vamos Percebendo Que nós não estamos Cumprindo o nosso papel Sim porque O que realiza Pai e mãe É justamente A percepção De que a autoridade Está sendo exercida De maneira amorosa E que ela está Repercutindo Na maturidade Do filho O que faz Com que os irmãos Estejam satisfeitos Uns com os outros É perceber Que há uma ligação Saudável entre eles Sim, há divergências Todos nós Temos divergências Dentro das nossas casas E eu sou especialista Nisso Mas pelo amor de Deus Quando nós estamos Dentro do mesmo Sob o mesmo teto Dividindo o mesmo pão Como esses discípulos E a gente Deixa de se reconhecer Alguma coisa Está muito errada Então esse status quo Que foi se estabelecendo Ele acaba sendo Muito nocivo A convivência Porque a gente Se acostuma Com o silêncio Do outro A gente se acostuma Com a irresponsabilidade Do outro A gente se acostuma Com a grosseria Do outro Porque chega um momento Que o silêncio É grosseria Eu não dar satisfações A aqueles que eu amo Da vida que eu vivo É uma forma estranha De ser grosseiro De não corresponder Ao amor que recebo Não há nada mais triste Do que a gente Ser transformado Em caixa eletrônico Não há nada mais triste Nas nossas relações Familiares Aqueles que tem Um pouco mais condições Do que os outros De serem interpretados Como caixas eletrônicos Um cartão de débito Que você procura Quando precisa De alguma coisa Isso não é amor Nada pode nos frustrar Mais na nossa relação pessoal Do que você perceber Que o outro Lhe interpreta assim Assim como um caixa eletrônico O que a gente busca O que a gente busca Retira o que precisa Dá as costas E só retorna Quando uma nova necessidade Nos surpreende Transformar o outro Numa instância Prática de solução De problemas É uma crueldade É uma crueldade Sem tamanho E isso não é amor Isso é relação utilitária Isso é instrumentalizar o outro É retirar o significado Mais profundo Que o outro tem É meu pai É minha mãe É meu irmão Não é o meu caixa eletrônico E a ele Devo satisfações sim De olhar nos olhos De contar o que está acontecendo Quais são as minhas dificuldades Quais são os meus desafios Quais são as minhas dores Por que me trancam Do dentro do quarto Por que sofro Dentro do quarto Por que passo A minha vida ali Trancada Trancado É direito do outro Ter acesso Ao que nós sofremos Quando a gente começa A se blindar E não permitir Que o outro Tenha acesso Aos nossos sentimentos Nós estamos cometendo Uma crueldade com o outro Porque quem nos ama De verdade Sofre dobrado Quando nos vê assim Então a experiência Dos discípulos de Maús Ela é profundamente Familiar E nos ensina Hoje e sempre Que se nós não Nos sentarmos Para partir o pão E todo o significado Disso Eu convoco Todos os significados Do estar à mesa Com o outro Se nós não fazemos isso Minha gente Nós vamos nos tornando Estranhos Que vivem dentro Da mesma casa Estranhos Que convivem Mas não comungam Estranhos Estranhos que estão Dentro Do mesmo espaço Geográfico Mas não estão dentro Um do coração Do outro Nós vamos para um rápido Intervalo E a gente volta Já já Com o programa Direção Espiritual Estamos de volta Com o programa Direção Espiritual Muito obrigado Você que nos assiste Você que nos divulga A gente sabe que a Canção Nova Tem crescido muito Por causa de pessoas Como você Que se beneficia Do trabalho Que é feito aqui E vai anunciando Para outras pessoas Estamos muito felizes Que estamos agora Na cidade de São Paulo Qual é o canal mesmo De São Paulo 59 em São Paulo Você que é de São Paulo 59.1 Vai fazendo Essa notícia Chegar Vai anunciando Para as pessoas Vai recomendando A Canção Nova Você sabe Que tudo aquilo Que você compra Aqui na Canção Nova Você ajuda A sua compra A ajuda A manter Todo esse sistema De comunicação No ar Essa obra É totalmente Voltada Para a evangelização Então o Davi Que é o departamento Audiovisuais Aqui da Canção Nova Com os livros Com os CDs Proporciona Nos dá o direito De continuarmos aqui Fazendo o que a gente faz Então o CD O Amor Me Elegeu Que é o novo trabalho Que nós lançamos agora Na festa da misericórdia Está disponível Você pode ligar No 0 operadora 12 3186 2600 Você pode comprar Você recebe Na sua casa Apresentei Alguma pessoa Que você sabe Que esteja necessitada De uma palavra De amor De uma mensagem Que possa tocar O coração E possa Mobilizar Na direção De um tempo novo De uma vida nova Porque a gente sabe Que a música Tem um poder imenso Quantas vezes Na minha vida Eu tomei Novos caminhos Novas decisões Importantes A partir de uma música Que eu escutei Deus sim Fala através Das canções Então O Amor Me Elegeu Uma ótima opção Que você tem Para Oferecer A alguém Que você ama Eu recebi Que também Olha que bonitinho O Márcio Mendes Obrigado Márcio Obrigado pelo carinho Esse design dele É Um design do Márcio Mendes Uma cruz muito bonita Numa medalha Que também você pode adquirir Através do mesmo telefone Do CD Obrigado Márcio Continuo lhe assistindo Sempre que posso Acompanhando o seu crescimento espiritual E o bem imenso Que você faz A tantas pessoas Através Da sua comunicação Que é sempre tão perspicaz Sempre tão eficaz Muito obrigado querido Lembrando que no próximo domingo Dia 27 Eu estarei no Rio de Janeiro No quilômetros de vantagem Hall Que é essa casa de shows Que fica aí No Via Parque Você que ainda não adquiriu O seu ingresso Ainda faltam Alguns ingressos Antecipe-se Para você não perder Essa oportunidade É justamente o show Amor Me Elegeu Que nós faremos lá Em comemoração De 90 anos do Colégio Da Misericórdia Não é isso? Uma festa muito bonita Um convite muito especial Que eu recebi Para ajudar Para fazer parte Dessa comemoração Estaremos lá Então dia 27 agora Lá no quilômetros de vantagem No Rio de Janeiro A partir das 19 horas E 30 minutos É mais cedo Justamente por ser domingo Depois no dia 30 de maio Eu estarei em Maceió No ginásio do Sese A partir das 20 horas E 30 minutos Então dia 30 de maio Que é a quarta-feira que vem Não é isso? O meu encontro está marcado com vocês Meu povo querido De Alagoas Meu povo de Maceió A partir das 20 horas e 30 minutos No ginásio do Sese Na quinta-feira Eu estarei em São Sebastião Também em Alagoas O show vai ser lá na Avenida Coronel Sertório Ferro Próximo ao Largo Muniz Falcão Então na quinta-feira Dia 31 São Sebastião Em Alagoas Logo em seguida No dia 1º de junho Nós estaremos na cidade de Cruz Do Espírito Santo Na Paraíba No Memorial Vale da Saudade João Pessoa O show vai ser às 16 horas Então é mais cedo Você que é de João Pessoa e região Convidado para estar conosco No Memorial Vale da Saudade Também no outro dia Dia 2 de junho Em Igarassu Também na Paraíba Eu acho não Eu acho que Igarassu Não é Paraíba Eu acho que é Pernambuco É O Memorial Vale da Saudade Recife É isso mesmo É Pernambuco Não é Paraíba não Também mesmo horário Às 16 horas A agenda é essa Se você puder estar comigo Em algum desses lugares Venha Nós estamos com um novo projeto O Amor Me Elegeu Um show muito bonito Que nos ajuda a rezar Nos ajuda Também Alegria Trazer um pouco de Descontração A música Ela nos proporciona Tudo isso Boa noite Lucas Hoje o Lucas está aqui Me ajudando A conduzir o programa Direção Espiritual Cris É certamente Mais uma das suas Muitas viagens internacionais Não vou nem ousar Perguntar onde ele está hoje Obrigado viu Lucas Pela sua presença Vou atender aqui Uma pessoa que me escreve Não quer ser identificada Ela diz assim Padre Fábio Boa noite Eu não sei o que fazer Me vejo numa vida Sem saída Passo o dia trancada No meu quarto Chorando Não consigo me aproximar Das pessoas Tenho muita dificuldade De me expressar Expressar sobretudo Os meus sentimentos Tenho grandes problemas Com a minha mãe Nós nunca nos demos bem Não queria que a nossa relação Fosse do jeito que é É por isso que eu me isolo Eu sei que não deveria ser assim Sei que as mães são divinas E por isso eu me culpo E choro muito Eu tenho uma grande dificuldade De pedir perdão De perdoar E vivo com o coração Cheio de mágoas Já tentei mudar Já tentei ser diferente Mas todas as vezes Em todas as vezes Eu falei Falhei A cada dia Eu me vejo mais Sem saída Minha filha Você tem aqui um combo De situações difíceis A começar Pela sua Relação com a sua mãe Primeira coisa Retire do coração Toda a culpa Essa história Que a mãe É um ser divino Desromantiza isso É importante a gente olhar Para a nossa mãe Com muito respeito Mas Faz muito bem A nossa saúde emocional Quando a gente olha para ela Como alguém Que também pode receber De nós uma correção Fraterna Amorosa As nossas mães Não podem ser consideradas Criaturas intocáveis Pelos simples fatos De serem mães Não Mães erram E não são divinas Não Elas são sagradas Elas são especiais Porque são elas Que nos tornaram possíveis Então a nossa relação Com elas Será sempre De gratidão Mas não significa Que a gente não possa Colocar os pingos Nos is Há tantas diferenças Entre nós e elas Claro que as vezes Algumas pessoas Têm muita facilidade De lidar com a mãe Eu por exemplo Sou um testemunho assim Eu não me recordo Na minha vida De ter tido Grandes embates Com a minha mãe Não Sempre me dei Muito bem com ela Mas eu não posso Negar Que em muitos momentos Da nossa história Eu precisei também Desmistificar Algumas coisas Da minha relação Com ela E tive coragem De dizer Com muito carinho Claro Com todo o respeito Que ela merece Que eu não achava Aquilo correto E minha mãe Sendo uma mulher Muito dócil Sempre foi muito dócil Minha mãe nunca foi Uma mulher teimosa De ficar insistindo Nos erros dela Não Ela tem uma Uma humildade Uma humildade Uma facilidade De reconhecer erro Que facilitou muito A vida dela Facilita muito Conviver com ela Mas eu precisei Em muitos momentos Dizer Pontuar Da mesma forma Como já acompanhei Pessoas Que tem muita Dificuldade Na relação Com suas mães Outro dia Mesmo Ouvindo uma pessoa Ela estava Tão amargurada Porque ela tinha Identificado Que ela tinha Ódio da mãe dela E ela E ela vivia Justamente Esse conflito Como é que eu posso Ter ódio Pela minha mãe Sabendo que minha mãe Fez tudo o que pôde Fazer por mim E aquilo pra ela Pesava tanto Que quanto mais Ela sentia o peso De saber Que ela tinha Essa profunda dificuldade Na relação com a mãe Muito mais Se tornava pior Porque ela não conseguia Nem verbalizar isso E um dia Teve uma explosão Com a mãe Quase houve Uma agressão física Por quê? Porque isso não foi Terapeuticamente tratado No momento certo A gente vai deixando Encher o pote E de repente Transborda Da pior forma A nossa relação Com a mãe Ela precisa ser Sempre respeitosa Mas nós Temos que ter A coragem De estabelecer O limite Sim Às vezes A mãe Num gesto De Extrema Às vezes Elas são muito Bem intencionadas Mas elas Criam O excesso De proteção E o excesso De proteção Nos sufoca Não é bom Viver sufocado Pelo amor Da mãe Então às vezes Nós podemos dizer Mãe A senhora está Exagerando aqui Não há necessidade Desse Desse acúmulo De cuidado Claro Elas vão estranhar Mas aprendem Sabe por quê? Porque aprendem Por causa do amor Que tem por nós Então às vezes Você que me escreve aqui A sua dificuldade Com sua mãe Ela vai ficar Cada vez maior Se você não tiver Coragem De fazer isso Que eu falava No início do programa Viver o enfrentamento De sentar com ela E amorosamente Pontuar Quais são os pontos Quais são os aspectos Do relacionamento Entre vocês Que está sendo difícil Não vai virando as páginas Sem resolver a lição De cada dia Sim E vocês que são mães Fiquem atentas A maneira como vocês Estão lidando Com as dificuldades Dos filhos De vocês Com vocês Uma das coisas Que é muito comum Na relação familiar É que a mãe Às vezes Sem perceber Ela valoriza Um pouco mais O filho Aquele filho Que é mais parecido Com ela Que correspondeu Mais o que ela Esperava E aquele que não é Vai se tornando Cada vez mais Vai ficando Cada vez mais De lado Vai ficando Mais alheio Vai sendo Colocado naturalmente Naquele posto Ah, ele é muito difícil Sim Pode ser que não seja Ele difícil Pode ser que a dificuldade Não esteja nele Pode ser que a dificuldade Esteja em você Que ainda não foi Simples O suficiente Para reconhecer Que seu filho Não tem A obrigação De ser um desdobramento Seu Filho Não é o acelerador Que você pisa Para poder chegar Longe Através dele Em lugares Que você sempre quis chegar Mas não conseguiu Às vezes nós queremos Fazer dos nossos filhos Os nossos aceleradores Nós queremos Ah, eu tinha tanta vontade De fazer medicina Você vai fazer Eu não tenho Obrigação De ser O lugar Da realização Da minha mãe Não Se por acaso Coincidir O sonho Que ela tem Para mim Que bom Mas não é Prioridade minha Fazer a vontade Da minha mãe Para que ela fique Satisfeita comigo Não A minha prioridade É descobrir O que que de fato Nessa vida Me realiza E minha mãe Porque me ama Olha para aquilo Que eu faço Que me realiza E se realiza também Ainda que isso seja Contrário Do que ela esperava Para mim Há mães Que resolvem E escolhem Ficar inimigas De seus filhos Porque eles não Correspondem Ao que elas esperam Eu não estou falando De uma inimizade Declarada De não falar mais De não se encontrarem Não, não estou falando Não Estou falando Daquela inimizade Velada Que fica sempre Um alfinetando o outro Na reunião De almoço De família Na reunião De festa Que geralmente Quando a gente se encontra Para comemorar Alguma coisa Fica aquele Sabe Aquela troca De agulhas Tão desagradável Tão desagradável E que expressa Justamente A falta de diálogo Ou a falta De entendimento Que aquele filho Não é você Ele é seu filho Mas ele não é você Ele não é uma Continuidade sua Então o amor De mãe Ele é muito difícil Ele é Maravilhoso Porque é ele Que nos proporciona A vida Mas depois Se não há Maturidade De permitir Que essa cria Evolui Evolua Para ser Quem ela pode ser Esse amor De apego É muito prejudicial Eu não sei Minha filha Qual é a grande Dificuldade Que você tem Com sua mãe A maneira Como você descreve É muito genérica Você não Você não diz Você apenas diz Que tem muitas Dificuldades com ela Tente clarear Para você Quais são essas Dificuldades Onde é que está A origem Dessas dificuldades Foi Jesus Quem disse Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Nós precisamos Mergulhar Nos nossos sentimentos Às vezes Confusos Turvos Nós precisamos Nos aproximar Desse sentimento Para que a gente Tenha oportunidade De conhecê-lo Conhecendo Todos os seus sentimentos Você terá A oportunidade De interferir E a sua interferência Provoca liberdade Quantas vezes Também Quantos casos Eu também Acompanhei De mães De mães que tinham Muitas dificuldades Com aquele filho Ou mães Que tinham dificuldade Com aquela filha E que depois Desse enfrentamento Amoroso Solidário Quando as peças São colocadas Em seus devidos lugares Elas continuam Tendo diferenças Mas elas seguem Mais harmoniosamente Isso é libertador Quando você consegue Estabelecer Com o outro Uma relação De respeito De solidariedade De fidelidade E ao mesmo tempo De muita liberdade As suas dificuldades Passam Certamente Pela sua incapacidade De lidar com você Não é normal A gente querer Ficar trancado Num quarto O dia inteiro Não é normal A gente se sentir Tão frustrada Com a vida Que a gente está vivendo Problematize O porquê Você fica trancada Dentro do seu quarto Enfrente-se Não fique com essa Resposta fácil De dizer Hoje eu não quero sair Eu estou mal Por que que está mal Por que que não quer sair Faça perguntas Que de fato Lhe façam chegar Ao cerne Da sua verdade Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Jesus Jesus nos convida A viver Constantemente A investigação Que nos faz Chegar ao conhecimento Da verdade Quem não se conhece Certamente Não terá Facilidade De lidar Consigo O autoconhecimento É necessário Demais Até para a gente Ter condições De vencer Os nossos desafios Não se acostum Não se acostume Procure um médico Procure um médico Sim A tristeza Pode ser química Nós sabemos disso Nós vivemos Minha gente De maneira muito errada E nós vamos nos acostumando Com esse jeito errado Com esse jeito errado De viver A gente Em um determinado Momento da vida Para de prestar Atenção Naquilo que de fato Importa em nós A gente presta Atenção em tudo A vida dos outros Nos interessa Tanto A gente passa Horas e horas Vendo séries Na televisão No computador Nós nos interessamos Pela vida dos artistas Nós nos interessamos Pela vida dos outros E dedicamos Tão pouco Desse interesse A nós Aquilo que nos move Aos nossos desejos Aquilo que estamos Fazendo da vida É tão cruel Quando a gente percebe Que nós estamos Desperdiçando Um tempo precioso Prestando atenção No lado de fora Volta ao início Do programa É importante Demais Que a gente volte Os nossos olhos Para dentro Porque É aqui no dentro Que nós podemos Identificar A nossa verdade É aqui Neste encontro Pessoal Que você saberá Dizer Se você está Feliz Com as escolhas Que você está Fazendo É aí Andando os caminhos De dentro Essas estradas Sinuosas Que podem Lhe levar Ao cerne De sua verdade É andando Esses caminhos Tortuosos Que você vai Que você vai Encontrar As respostas Que você Tanto necessita Para bem viver Não se acostume Com as respostas Rasas Que você já Lhe respondeu Sobre você Cabe um pouco mais João Paulo II Dizia Que nós Devíamos Entrar em águas Mais profundas Ele se referia A evangelização E o primeiro passo Deste entrar Em águas Mais profundas É justamente O mergulho Que nós precisamos Fazer em nós mesmos Ou você acha Que o convite A evangelização É para você Sair E ir falar Aos outros Não Isso é uma Consequência Primeiramente É entrar Nas águas Mais profundas Do seu coração Essa experiência De autoconhecer-se Ela é fundamental Porque é a partir Dela Que você Tem condições De avaliar O que você vive O que você escolhe O que você ama O que você despreza E é a partir Desta experiência Deste olhar Dentro Que você vai tendo Condições De estabelecer Metas Deus age assim Em nós Minha gente Num constante Jogar para dentro Para que você Tenha condições De ficar a sós Consigo E estando a sós Consigo Está também A sós com Ele E quando você Fica a sós Com o Senhor Tudo se esclarece É muito precioso O esclarecimento Pessoal Porque é Ele Que nos ajuda A projetar Uma vida melhor Ou então Retroceder Para consertar Alguma coisa Que não ficou bem Viver consiste Em ir Adiante Mas também Retroceder Viver bem Consiste Em ir adiante Mas também Retroceder Retroceder É absolutamente Necessário Às vezes Para que a gente Siga Mais leve Depois de ter Reorganizado Aquilo que nós Sabemos Que ficou Para trás E que não Ficou ajeitado Dentro de nós Aí sim Você vai mais leve Você caminha melhor Porque no gesto De retroceder Você desfez Um fardo Que lhe privava De ir adiante Ir adiante É a meta De todos nós Eu quero ir adiante Eu quero alcançar Este Padre Fábio Que eu posso ser Que eu ainda Não desfruto Às vezes Por preguiça Por acomodar Por estar acomodado Eu quero alcançar Este Padre Fábio Que Deus me convida A ser E eu só posso Alcançá-lo À medida Em que eu ando Por dentro Em que eu vou Criando dentro De mim Essa disposição Interior De alargar Os caminhos E a consciência E fazer Comigo Proporcionar-me O mesmo Que os discípulos De Emmaus Puderam viver Estando a sós Com o Senhor Partilhando o pão Chegaram Ao conhecimento Da verdade É isso Que eu desejo Do fundo Do meu coração Que estejamos Sempre atentos Às oportunidades Que a vida nos dá De sermos julgados Para dentro E assim Chegarmos Ao conhecimento Da verdade Derrame sobre nós A bênção E a proteção Do céu Do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Já não chore Jerusalém Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Música